Pra quem não me conhece, eu sou a Ju, sou a idealizadora do Rolim de Fruta aqui no Brasil. Esse vídeo é em parceria a Frugal Eletro. Vou fazer uma demonstração aqui com essa máquina linda, fofinha, que cabe em qualquer cozinha, é super compacta. Pra gente conseguir fazer um doce natural à base de fruta desidratada, a gente tem que explorar o açúcar natural da fruta. Pra isso, ela tem que estar num ponto de maturação excelente pra gente começar o processamento, tá? Eu tô aqui com três opções de banana pra vocês entenderem o que eu tô falando. Dá uma olhadinha. Essa banana aqui, apesar de estar amarelinha, ela ainda tá num ponto muito verde. A gente nem consegue destacar do cacho com facilidade. Se a gente coloca pra desidratar essa banana, que ainda não tá num ponto ótimo de maturação, o resultado vai ser um sabor de papelão. Porque a gente não tem doce, a gente só tem a concentração do amido. Então pra isso, a gente tem que esperar ela amadurecer um pouco pra gente conseguir um docinho gostoso, suculento, utilizando o desidratador. Tá? Então eu tô aqui com uma banana, só pra mostrar pra vocês, uma banana nanica, toda pintadinha. Esse é um ponto excelente pra gente trabalhar, fazer a fruta desidratada, fazer rolinho de fruta. Essa daqui é a banana prata, um pouco mais madura. Já tá bom, tá? Então a gente já pode estar trabalhando com essa banana aqui, que já tá um pouquinho pintadinha. Quanto mais pintadinha, melhor. Essa receita é bem simples, bem fácil de preparar. E a gente só vai precisar de banana e um pouquinho de amêndoa crua e sem sal, tá? A gente vai começar a processão das amêndoas no liquidificador. Pode utilizar o processador de alimentos também. E a quantidade não tem medida certa, tá gente? É o suficiente pra envolver a banana e deixar um docinho bem gostoso e crocante. Vou colocar aqui, ó, no liquidificador. Vou tampar pra não pular amêndoa pra tudo que é lado, né? E a gente vai pulsar algumas vezes até deixar ele assim... Eu não vou deixar ponto de farinha, tá? Eu vou deixar assim uns pedacinhos pra ficar uma textura bem interessante na hora de comer. Ó, já tá num ponto ótimo. Tem uns pedacinhos ainda aqui. Vai ser bem legal pra envolver a nossa banana. Você pode usar qualquer banana pra essa preparação. Pode ser banana prata, banana mica, até banana da terra. Sendo que todas elas devem estar extremamente maduras, tá? Pra ter um docinho bem gostoso. Então agora a gente vai fatiar bem fininho. Ó. Se você não tiver muita habilidade com a faca, você pode usar aí um fatiador de legumes pra processar essa banana com fatias do mesmo tamanho, tá? Se a banana tiver madura demais, aí não tem como que ela não vai passar pela lâmina. Patias devidamente cortadas, agora a gente vai misturar com a farinha de amêndoa. Vou colocar a farinha de amêndoa toda aqui, ó. Posso nem chamar de farinha, né? Porque não tá muito processada. A amêndoa triturada toda na nossa vasilha. E a gente vai jogando as fatias de banana aqui dentro. Dá uma sacudida, tá? Pra espalhar bem e aderir aqui as amêndoas em volta da banana. Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho pra ir desocupando as bananas aqui da amêndoa. Vou colocando na bandeja do nosso desidratador. Pra quem não conhece o desidratador, ele parece muito com um forninho elétrico, mas o objetivo dele não é assar, não é cozinhar. É somente desidratar os alimentos. Então, eu vou colocar aqui minhas bananinhas na bandeja. Pra proteger a bandeja e não cair o farelo de farinha de amêndoa na minha máquina toda, eu vou proteger com uma mantazinha de T-flex, T-flon. Ela é antiaderente. Pode ser qualquer silicone culinário, tá? E a gente vai espalhando aqui as fatias de banana temperadinha com amêndoa. Nesse momento, você pode temperar com o que você quiser, né? Ao invés da amêndoa, você pode estar colocando no coco ralado seco, na canela, no cacau. Só não passa no açúcar, tá, gente? Porque o objetivo aqui é justamente a gente ter um docinho natural sem adição de açúcar, explorando o doce natural da fruta. Bandeja devidamente preenchida, é só colocar dentro do seu desidratador. Então, ó, coloquei três bandejas de banana com coco ralado e duas bandejas de banana com amêndoa. Agora é só a gente configurar a nossa máquina. Vou colocar pra oito horas. Depois vou mudar a temperatura pra 60 graus. E já já eu mostro o resultado pra vocês. Pra quem trabalha com alimentação viva, você pode estar trabalhando com a temperatura abaixo de 42 graus pra gente manter ali as enzimas vivas do alimento. Pra quem tá trabalhando a nível comercial, vale a pena a gente colocar essa temperatura de 60 graus pra gente ter uma produção segura, evitar qualquer tipo de fermentação da fruta em contato com a oleaginosa, tá? E agora é só a gente esperar essa produção ficar pronta. Já já mostro pra vocês. Nossos snacks estão prontos, vamos ver como é que ficou. Ó, a bananinha com coco e a bananinha com amêndoa, tá? Olha que delícia, tudo sequinho. Então agora como é que a gente vai armazenar? O legal da gente colocar direto no tapetinho é que agora basta a gente, ó, recolher. E a gente tem, ó, bananinha com coco desidratado pra comer a qualquer hora do dia, tá? Uma delícia. Então vocês podem temperar com o que vocês quiserem. Canela, cacau, gengibre. Fica muito gostoso, muito saboroso. Hum, muito bom. Uma dica pra quem for embalar pra vender é a gente colocar aqui direto num copinho, ó, esse copinho medidor. E agora é só você ir jogando nas embalagens individuais. Mas esse aqui eu vou colocar numa embalagem grande logo pra vocês verem que lindo que fica. Esse aqui é uma embalagem de celofane biodegradável. Olha só. Essas embalagens de celofane aguentam muito bem produtos secos. Você bota a sua tag. E tá lindo. Olha só que presente mais lindo, né? Que você pode dar, pode vender. E guardar pra você pra se presentear também, comer algo gostoso, nutritivo, saudável, sem açúcar, sem corante. Melhor ainda, você sabe exatamente aquilo que você tá comendo. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. E fiquem ligados pros próximos vídeos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto